A Polícia Civil de Cuité, ela conseguiu resgatar um idoso de 70 anos em condições de cárcere privado e maus-tratos em uma residência da cidade. Eu tô com o Washington Wiss, que vai contar os detalhes pra gente agora. Washington, o que é que esse idoso estava sofrendo, meu filho? Olá, Bruno. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Uma situação de extrema, vamos dizer assim, irresponsabilidade de quem praticava esse cárcere privado com esse cidadão de 70 anos de idade na zona rural do município de Cuité. Ele foi resgatado pela Polícia Civil após uma denúncia anônima. Ele foi encaminhado para o hospital da cidade de Cuité, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos, está sob a responsabilidade de toda a equipe lá na cidade de Cuité. Este fato que deixou a todos do município de Cuité extremamente revoltado com essa atitude adotada por esta pessoa que mantinha esse senhor de idade, 70 anos de idade, em cárcere privado. Sem higiene, sem alimentação, tratado como um verdadeiro animal. Aliás, nem todos os animais tinham o tratamento que esse cidadão de 70 anos de idade estava tendo. De acordo com o delegado, o homem estava na porta de casa, a porta estava trancada e um pedaço de madeira impedindo a saída da vítima. A operação teve início após o recebimento dessa denúncia anônima. No momento do resgato, o homem chegou a se apresentar como proprietário do local, informando que mantinha a vítima sob seus cuidados, juntamente com a esposa. A casa foi... da casa ele foi conduzido para o hospital. Nós tínhamos uma entrevista com o doutor Yasley Almeida, que é delegado, foi o responsável por esta operação. Ele vai trazer mais detalhes deste fato que chocou a todos lá na cidade de Cuité, ontem pela manhã. Veja a entrevista do delegado. A Operação Libertação resultou no resgate de um idoso de 70 anos de idade na cidade de Cuité, que era mantido em cárcere privado e em situação de maus-tratos, em condições degradantes e desumanas, em razão da privação de alimentos, de água e em condições de absoluta falta de higiene. Esse idoso era mantido, trancafiado em uma residência na zona rural, com a porta fechada pelo lado de fora, para impedi-lo de sair do imóvel e alimentado quando os acusados queriam. E isso levou à sua desnutrição e desidratação. O que foi preciso, fazer uma operação policial em conjunto com a equipe do SAMU, que prestou os primeiros socorros e levou o idoso para o hospital de Cuité, para que fosse devidamente tratado e pudesse recuperar a sua saúde. O que identificamos foi um imóvel sujo, imundo, sem qualquer condição de vida para qualquer ser humano. O idoso deitado em uma cama, em um quarto minúsculo, sem qualquer condição de sobrevivência. Uma casa imunda, cheia de tapurus, alimentos estragados, um odor insuportável. O que demonstra a situação degradante, humilhante, que esse idoso vivenciava. Mas a polícia civil agiu rápido. Assim que tomou conhecimento dessa denúncia, procurou se verificar a sua procedência e confirmando, com o apoio da equipe do CRAS e do SAMU, conseguiu resgatar o idoso, dar os primeiros atendimentos para a recuperação de sua saúde. O casal que mantinha esse cidadão de 70 anos de idade em cárcere privado estava de posse do cartão da aposentadoria dele. Todos os benefícios que ele recebe do governo federal estavam sob a responsabilidade desse casal. Ambos foram encaminhados para a delegacia e foram presos em flagrante delito e vai responder a vários crimes praticados com este idoso de 70 anos de idade. Conforme disse o delegado, Bruno, é uma situação de extrema vulnerabilidade, desprezo, maus-tratos, porque esse cidadão de 70 anos de idade, que tanto trabalhou em vida para ajudar muita gente, estava nesse momento em situação subumanha. Com você. Olha, minha gente, situação desumana, que é uma situação que acontece com muita gente, lamentavelmente, no nosso Brasil, uma realidade que... Por que isso? Dificilmente vem à tona. E aí a gente apela aos vizinhos, porque só quem pode ver uma situação como essa é um vizinho. Porque o idoso que está ali dentro de uma casa deveria ser cuidado pelo filho, por alguém da família, e se alguém da família, que é quem está vendo diariamente, não vai denunciar, porque é quem está maltratando. Somente um vizinho é quem pode ir ali ver. Então, se você mora perto de algum idoso, se você conhece algum idoso, se você... é importante, você percebe ali que o idoso não está saindo de casa, não está indo tomar o café, não está indo fazer algumas... as atividades que devem ser feitas, busca saber como é que está esse idoso. E se você vê que tem alguma situação de mal-estrado, olha essa situação, isso é uma situação ali do tempo da caverna. Isso é uma situação aí do tempo da caverna, dos tempos antigos, né? Nem quem está numa situação de um presídio, nem quem está preso, paga, está tão abandonado dessa maneira que vocês estão vendo aí, em que esse idoso está. São 6h14...